É que você só perguntou o que eu sabia. Não, não, não. Eu queria que você encerrasse o programa de hoje se dirigindo agora para alguém que amanhã nós estamos hoje à madrugada de 23 para 24 é isso? Confere produção. Que amanhã essa pessoa, ela vai ter que chegar em casa ela não vai ter um presente ela não vai ter dinheiro talvez falte comida talvez não tenha luz talvez não tenha nada a não ser o corpo desse indivíduo o que você diria pra esse? A coisa mais importante que você e eu podemos ter na vida quando a gente não tem nenhuma outra coisa é esperança mas tem que ser esperança do verbo esperançar porque tem gente que tem esperança do verbo esperar e esperança do verbo esperar não é esperança, é espera tem gente que diz eu espero que dê certo espero que resolva, isso não é esperança espera, esperançar da onde vem a palavra esperança é ir atrás, é buscar é não desistir por isso se você nada tem mantenha a esperança Albert Schweitzer que foi um estupendo médico no século XX ganhou o Nobel da Paz em 1952 ele dizia a tragédia não é quando um homem morre a tragédia é aquilo que morre dentro de um homem enquanto ele ainda está vivo digo de novo a tragédia não é quando um homem morre a tragédia é aquilo que morre dentro de um homem enquanto ele ainda está vivo e o que que não pode morrer a esperança do verbo esperançar de ir atrás de buscar por isso vale de novo Nelson Cavaquinho o sol há de brilhar mais uma vez a luz há de chegar aos corações do mal será queimada a semente o amor será eterno novamente bom Natal bom Natal bom Natal